Música 260 centros de iniciação esportiva vão ser construídos em vários municípios do Brasil. O local exato onde esses centros serão construídos será divulgado hoje pelo Ministério do Esporte. O objetivo desses centros é incentivar a iniciação esportiva e também aumentar o número de equipamentos públicos para a prática de esporte. O valor total de investimento nesses centros chega a 800 milhões de reais. De Brasília, Leandro Alarcon.